Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Dimas, vocês estão em mais um Invasão HQ. Sinta-se à vontade para se inscrever, deixar like no vídeo e comentar ao final se você concorda com tudo que eu vou falar. Vou começar a falar pedindo para não dar deslike, assistir o vídeo galera, assista o vídeo. Porque eu não vou falar mal do Pipoca e Nanquim. Não tem como falar mal desses caras, esses caras são os meus heróis, ok? Eu me inspiro neles desde o começo do canal, enfim. Mas eu tenho que protestar, eu tenho que dar a minha opinião. E assim, eu fiquei assim de boca aberta. Eles falaram do filme e de detalhes de coisas assim que são completamente sem nexo, na minha opinião. Pelo menos na minha humilde opinião. Então assim, discordo da opinião deles na maioria dos pontos. Falaram muito de pose, ah porque faz muita pose. Galera, é filme de herói. Se você pegar todos os filmes da Marvel, tem isso o tempo todo, entendeu? Então tem pose mesmo, entendeu? O Malmoa incorporou o personagem dele. Acho sim que ele é um Aquaman, que ele foi um bom Aquaman. Ele tem aquela coisa meio de Stallone. O filme tem uma atmosfera, às vezes meio anos 80, meio anos 90. Isso é proposital. Eu admirei demais o filme, eu gostei demais do filme, entendeu? Mas Pipoca e Nanquim, gosto muito de vocês. Não estou aqui para falar mal de vocês de forma alguma. Amo vocês demais, ok? Vou falar do visual do filme, que é maravilhoso. Eles devem ter gastado muita grana mesmo, porque eu fiquei muito preocupado com... Quando eu vi o Aquaman no Liga da Justiça, eu achei os efeitos especiais lá, principalmente embaixo d'água, estranhos pra caramba. Eles assumiram aqui. Os caras falam embaixo d'água, mano. É assim no desenho. Por que não vai ser assim no filme? É um filme inspirado em desenho. É um filme inspirado em quadrinhos, entendeu? Eles assumiram isso de uma forma, explicaram isso de uma forma muito bacana. Achei muito louco. Então os efeitos especiais estão sensacionais. A Atlântida tá lindo. Você acredita realmente que aquilo é real, tá ligado? Tipo assim, eu achei maravilhoso o visual do filme. Trilha sonora, não reparei muito. Tem umas músicas, ah, disseram que tem música brega. Galera, é o que eu falei, entendeu? Pra mim isso não interfere na história do filme. O que importa é que o roteiro é bem construído. Gostei sim dos diálogos. Acho que a inocência, a burrice do Aquaman não é uma burrice, é uma inocência. É um cara meio ogro, entendeu? O lugar que ele vivia, ele ficou dividido entre dois mundos. Um cara meio revoltado, cresceu meio revoltado com a suposta, suposta, suposto acidentes que aconteceram na vida dele lá. Acho sim que isso é completamente uma coisa assim, não atrapalhou, entendeu? Pelo contrário, eu acho que ajudou. Eu vi mais como uma forma de inocência do que uma forma de burrice, como disseram aí no vídeo do Hipóquia e Nankin. Coisas bregas, anos 80, da hora, gostei, achei legal passear por essa atmosfera. Algumas coisas assim que lembram filme dos anos 80. Em alguns momentos eu pensava que eu tava vendo Indiana Jones. Cara, eu fiquei, isso é muito Indiana Jones, que legal. Outros momentos, isso é muito Star Wars, entendeu? Achei muito bacana, entendeu? Se imitar, se pegar inspiração, não sei. Mas a atmosfera do filme, os momentos tanto na água, quanto os momentos fora da água, na superfície, são sensacionais. As cenas de ação convencem pra caramba. E assim, o filme é leve. É um filme mais leve. Não tem aquela carga de peso, assim. Não é um filme sombrio. É um filme leve, mas sem imitar a Marvel. Você não assiste esse filme e percebe a fórmula Marvel. Não percebe. A DC, eu acho que acertou. É um novo capítulo da DC. Todo mundo tem que concordar isso comigo, galera. Se você assistiu, é fã dos filmes, fã de quadrinhos principalmente, vamos concordar. É o filme estar mais leve e não estar imitando a Marvel. Não tem comédia o tempo todo. Não tem comédias gratuitas. As coisas são bem pontuadas. Tem umas falas dele, do Jason Momoa, às vezes. Um yeah, uma coisa assim ou outra. Mas isso é anos 80, entendeu? Eu achei isso muito legal, tá? Então, não estão imitando a fórmula Marvel. Homenagem aos quadrinhos. Tem claramente homenagem aos quadrinhos, principalmente do Ivan Reis, da fase do Ivan Reis. Se você ler quadrinho, você vai lembrar. Vou parar aqui rapidinho antes de continuar. Para agora. Se inscreva no canal. Fica até o final do vídeo. Voltando. Os quadrinhos são homenageados. E eu me senti muito, em alguns momentos, lembrando dos desenhos dos anos 80. Super amigos. Eu assistia quando era criança. Cara, como isso lembrou o desenho, sabe? Isso é muito legal. E não só isso. As falas. A Raia Negra convence. Tem uma dramaticidade em alguns pontos, em alguns momentos. A motivação dos vilões te convence. Achei que são vilões, assim, com um potencial muito bom. Ok? Lembrando que nós estamos falando de filme inspirado em quadrinhos. Ok, galera? Então, tem aquelas falas prepotentes. Tem alguns diálogos meio assim. Nossa, meu. Que pastelão. Mas faz parte. Eu acho Homem-Formiga, por exemplo, um puta filme pastelão que funciona muito bem. E é muito bom. Não é ruim por causa disso. Tá bom? O Jason Malmoura, eu gostei bastante. O estilo. O visual. Quando ele coloca a roupa. A roupa do Aquaman, que todo mundo fica esperando. Galera, convence. Entendeu? E ali ele... Meu, como é que eu falo agora? Como é que eu me comporto? Então, ele assume que ele não sabe como fala as coisas em alguns momentos. Ali, quando ele realmente se torna o Aquaman. Você... Putz, eu vibrei naquele momento. Achei muito legal. Não estou de empolgação. Pensei bastante, sabe? Antes de fazer esse vídeo. No filme mesmo. Achei realmente que a DC está acertando. Achei que acertou. Achei que se continuar nessa pegada. Tem tudo para os filmes da DC se tornar grande sucesso. Sempre vai ter gente que não gosta. Sempre vai ter gente falando mal. Parece que as pessoas pegaram mania de falar mal dos filmes da DC. E muitas vezes eu concordo. No geral, eu gosto de todos os filmes. No geral, eu gosto. Mas esse filme tem uma coisa especial. Que é esse tom mais leve que eu disse. Sem querer imitar a Marvel. Comédias bem pontuais. As cenas de ação são espetaculares. As lutas são ótimas. Tem uma cena lá, gente. Que fica sem cortar. Sem corte. Cena contínua. Fica quase um minuto de cena. A Mera. Quando você pensa que a Mera não faz nada. De repente ela começa a fazer umas coisas muito loucas. Entendeu? Achei muito legal. Nicole Kidman também. No elenco. Sensacional. Em alguns momentos que ela apareceu. Ela não aparece muito. Mas, de modo geral, eu achei um filme muito bom. Se você assistiu. Se você gostou desse filme. Comenta aí. Tá bom? Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like, galera. Tá bom? E valeu, pessoal do Pipoca e Nanquim. Um abraço para vocês. É a minha opinião. É o meu protesto. A opinião dos caras. Tá bom? Valeu. Obrigado. Até a próxima. É nóis. E aí